Nesta quarta-feira, a movimentação da BR-290, no sentido Porto Alegre e Litoral, já era acima da média. E nos próximos dias, o fluxo de carros vai aumentar ainda mais. Segundo a CCR Via Sul, a concessionária que administra a rodovia, 230 mil veículos devem passar pelo trecho até a sexta-feira. Para quem não conseguiu tirar aquele saldo do banco de horas ali e vai sair amanhã, na quinta-feira ou na sexta, vai ter que se programar, porque já no período da tarde e da noite vai pegar um trânsito mais pesado e, consequentemente, vai demorar mais para chegar. O que a pessoa pode fazer para amenizar isso? Dá uma olhada no carro, dá uma olhada ali no radiador, se está no nível certo, dá uma olhada nos pneus, se estão em condições ali. Sexta-feira também, se conseguir sair na parte da manhã, vai pegar um trânsito bom, mas já no finalzinho da manhã ali, já na tarde e na noite, vai pegar um trânsito bem pesado. E movimento de retorno, dia primeiro, dia segundo, dia dois, vai pegar bastante trânsito, não tem como escapar. O pessoal na ida acaba até diluindo um pouquinho, mas na volta, volta todo mundo junto. Uma ótima recomendação para evitar ficar parado em tranqueira é procurar por notícias da estrada antes de sair de casa. Além disso, também dá para usar aqueles aplicativos que mostram como é que está a movimentação na rodovia, como o Waze e Google Maps. A Polícia Rodoviária Federal vai seguir a operação para fiscalizar as estradas federais. A ideia é reduzir o número de acidentes no período. Pega bastante gente que conseguiu viajar no Natal, está na praia já desde o Natal e está voltando no dia primeiro ou dia dois. A retenção de trânsito vai acontecer, não tem jeito, é muita gente. De acordo com a CCR, são esperados entre o dia 28 de dezembro e o dia 2 de janeiro, mais de meio milhão de veículos, em torno de 540 mil veículos. Isso é muita gente.